Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Você tem aqui todas as informações porque esse é um programa de utilidade pública, então você é que faz esse programa, faz junto conosco, porque vocês mandam as perguntas e nós sempre temos alguém aqui, um advogado, um professor, um desembargador, um juiz do trabalho, um juiz qualquer, de qualquer uma das atividades que nós levamos ao ar. Então, vocês podem perguntar, perguntem sobre o tema do dia ou perguntem sobre qualquer tema que a gente trata aqui. Nós temos aqui direito do consumidor, direito do trabalho, direito de comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. Sobre qualquer um desses assuntos você pode perguntar. E nós vamos colocar na tela aí os endereços para que vocês perguntem. E perguntem sempre. São muitas as perguntas, nem sempre a gente consegue responder todas. Mas vocês continuem mandando, porque nós faz um bem enorme para todos nós. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Podem mandar também para o nosso WhatsApp, que é prefixo 51, o número é 985-946-773. O que é que eu repito? Eu repito. 985-946-773. Bom, esse programa também está ao vivo no Facebook. E vocês entram no Facebook, digitando facebook.com.br e só clicam lá no ao vivo e já estão assistindo o nosso programa ao vivo permanentemente. Tá bem? E no YouTube também nós estamos. Quem perde um programa, por exemplo, vai lá na página do YouTube, cujo endereço está aí na tela, e participa do programa, assiste o programa. Olha, eu gostei mais do programa do Dr. Bonato, quero assistir. Gostei do Dr. Gustavo, Dr. Dizzeu, qualquer um deles, tá? Vocês podem entrar aqui e assistir o programa no YouTube. Lembrando que esse programa vai repetido diariamente, de segunda a sexta-feira, às 7h15 da manhã. Tá bom? Então tá bem. Já falei demais até. Hoje nós temos o direito comercial para tratar aqui no programa. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o Jackson Soares, que é sócio da Fortus Capital e que é assessor financeiro. Boa noite, Jackson. Tudo bem? Muito boa noite, Machado. É um prazer estar contribuindo aqui para a nossa comunidade, trazendo informações relevantes. O Jackson, na realidade, nós vamos tratar hoje de um assunto que eu acho muito importante, porque eu vou dizer para os telespectadores qual é o assunto. Principais cuidados ao investir no seu dinheiro. Antigamente, nós só tínhamos os bancos, né? A gente tinha uma conta corrente no banco e lá a gente aplicava todo o dinheiro que a gente tinha, se tinha, se tinha, aplicava lá. Depois, nos anos 90, começaram a mudar um pouco as coisas, começaram a surgir corretoras e outras coisas mais. Essas coisas mudaram bastante no Brasil hoje. Hoje nós temos uma atividade bem interessante com todos os bancos formando essas coisas que nós costumamos chamar de corretoras. Isso, Machado, teve uma evolução bem importante no nosso sistema financeiro nacional, a evolução dos bancos, a introdução de muitas tecnologias, né? E é sempre importante a gente estar aqui podendo informar e trazer a melhor informação possível, porque como hoje nós temos muito acesso à informação através das mídias digitais, então tem muita informação e também muitas vezes a gente esbarra em desinformações. Então a gente está aqui para esclarecer, trazer informações relevantes, como eu já falei, sobre esse mercado para a nossa comunidade. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos colaborar e muito. A participação de vocês aqui na Fortus é extremamente importante, porque colaborem muito com o tema, hoje, principais cuidados ao investir seu dinheiro. E eu vou já fazer as perguntas que eu tenho recebido aqui, que elas já estão aqui comigo. A primeira pergunta vem do Lucas, que mora na cidade de Shangri-La. Existe possibilidade de grandes lucros em pouco tempo com investimentos, como, por exemplo, aqueles vídeos milagrosos prometendo ganhos altíssimos, em pouco tempo? Existe isso? Ou já é que são? Machado, respondendo de forma bem direta para o nosso telespectador, o Lucas, se tem um ganho muito fora da curva do que o mercado hoje está pagando ou trabalhando, há que se desconfiar, porque esses tipos de ofertas, elas são muito parecidas com outras ofertas que a gente vê em outros mercados e que geralmente levam o consumidor a um erro. Então, induzem o consumidor de produtos financeiros a algum tipo de erro, ou até mesmo a colocar as suas economias, os seus investimentos em instituições ou em produtos que não são regulados pelo mercado, não têm a devida fiscalização. E hoje o nosso mercado financeiro, ele tem uma legislação muito específica com todo o aparato para defender o investidor, para proteger o patrimônio do investidor. Por isso, a nossa legislação é bem rígida, referente à regulação, à fiscalização, e a gente está aqui buscando trazer um pouco dessas informações e das instituições que estão aí para proteger o investidor sobre esse tema. E essas mídias, ofertas, que oferecem muitos rendimentos em pouco tempo, elas têm alguma outra ação por trás e muitas vezes essas instituições sequer são instituições autorizadas a fazer investimentos. Então, assim, tudo que está muito fora da curva de mercado, do que está sendo ofertado de juros hoje, de retorno e rentabilidade, tem que investigar, tem que ver se essa instituição é cadastrada, registrada no Banco Central, na Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM, que faz a fiscalização desse nosso mercado, que qualifica e garante que esse mercado tenha uma atuação de profissionais certificados. Então, é sempre bom procurar na página do Banco Central ou na página da CVM, buscando informações sobre essas instituições. Na maior parte das vezes, esses ganhos são oferecidos, mas não são muitas vezes passados o risco que o cliente está correndo e muitas vezes não são nem produtos autorizados a serem comercializados. É, e milagre sempre é bom não acreditar muito, né? Porque milagre é uma coisa um pouco difícil de acontecer. Acontece às vezes, mas o pessoal liga a televisão hoje e já aparece um monte de coisa lá, parece que a gente vai ganhar um montão de dinheiro no outro dia. Não é bem assim, né? Não, não funciona dessa forma não, Machado. Até porque o mercado, com a taxa de juros muito baixa hoje no Brasil, a 2%, alguns anos atrás nós tínhamos 14%. Hoje a taxa de juros no Brasil, a taxa da economia está em 2%, a taxa Selic, né? E a nossa taxa que é reguladora básica de todo o sistema. Então, mais do que isso, 200%, 100% em 3, 2 meses, até mesmo em 1 ano, há que se desconfiar, né? Existem muitos produtos hoje, o investidor que quer entrar no mercado, quer começar a investir, são produtos mais seguros, que tem por trás instituições, tem por trás um profissional qualificado que também pode fazer essa aplicação, tirar talvez a poupança, trazer para um outro investimento que traga um rendimento um pouco melhor, mas é importante colocar que os benefícios do investimento, eles não estão só na rentabilidade, eles também devem se levar em conta a segurança, a tranquilidade do investidor, porque muitas vezes só a rentabilidade pode levar o investidor a uma indução, a um risco que ele não está preparado a assumir. A próxima pergunta que nós temos aqui, Jackson, é do Venda Cidade de Caxias do Sul, e que nos pergunta o senhor Miguel, ele diz o seguinte, comecei a investir em ações e já perdi um pouco, fiquei preocupado, mas como posso fazer para ter informações sobre esse mercado e melhorar minhas escolhas? Uma boa pergunta, Miguel, muito boa a tua pergunta. Hoje a gente vê um aquecimento do mercado de ações no Brasil na contramão do que está acontecendo de forma geral na economia, na crise que estamos vivendo, e também é preciso que se coloque bem claro que para investir em ações na sua corretora, no seu banco, com o seu agente de investimentos, dos escritórios de agentes de investimentos que representam as corretoras, é preciso que se faça, que se preencha, Miguel, um questionário, chamado de suitability. Esse questionário vai dizer qual a tua percepção ou aceitação de risco, e aí vai colocar se tu está apto ou não a operar no mercado de ações, porque se tu fizer uma operação no mercado de ações e não conhecer os riscos, tem possibilidade de ganhos muito altos, mas também de perdas muito altas. Então, seria bom que tu tivesse amparado por um profissional do mercado para tirar um pouco essa tua preocupação, ver quanto do teu capital realmente está investido em ações para não te deixar tão preocupado e ter um plano de investimentos onde tu possa te expor ao risco que esteja adequado ao suitability, que é o questionário, que é obrigatório. Todas as instituições financeiras que trabalham com investimentos e como investidor, obrigatoriamente, isso é regulamentação, ela precisa ter esse registro no seu histórico de cadastro do cliente do preenchimento do suitability. Qual o risco esse cliente está disposto ou está disposto a investir? Então, esse é um critério bem importante, Miguel. A próxima pergunta, ela tem uma relação mais ou menos como essa aí, segundo eu entendo e não entendo muito, é do Jorge, que é aqui de Porto Alegre mesmo. Ele diz o seguinte, caso ocorra algum problema com o meu dinheiro na corretora, para quem posso recorrer? Para quem é, Jair? É muito importante essa pergunta do Miguel, do Jorge, né? É do Miguel, da cidade de Cã. É do Jorge, o Jorge aqui de Porto Alegre. Jorge, importante, essa questão assim, quando faz o investimento em corretora, na verdade, vai investir na Bolsa de Valores ou em produtos de renda fixa, tá? Ali, alguns produtos de renda fixa, a garantia é o próprio banco, porque as corretoras, elas também comercializam produtos de banco e se for produto de algum banco, há exemplo de um CDB, que é um dos investimentos mais conhecidos aí no mercado, né? Então, um investimento em um CDB é um produto bancário, então ele está protegido pelo fundo garantidor de crédito até 250 mil no seu investimento. Se o seu valor estiver na Bolsa de Valores, estiver aplicado em ações, a custódia, ou seja, quem guarda esse valor, quem faz o registro e tem a custódia desse teu valor, é a própria Bovespa, que agora mudou para B3 o nome, tá? A própria B3. Então, a B3 tem a custódia, ela tem a garantia da tua posição, se acontecer algum problema com a corretora, por algum motivo a corretora não tiver liquidez, tiver alguma intervenção de algum órgão regulador, o teu investimento em Bolsa está protegido, tá? E se houver algum erro da corretora em uma operação, que tu passou uma ordem e a corretora executou outra, tem também um mecanismo de prejuízos que a Bolsa tem, que garante até 120 mil, dependendo do erro ou do que foi realizado de forma equivocada pela corretora. Então, tem essas garantias também. Bem, o Jackson Soares, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é um intervalo realmente bem pequenininho. É rápido, a gente vai e volta. Esse é o programa Consumidor em Pauta, e eu estou conversando hoje sobre direito comercial. Estou conversando com o Jackson Soares, que é sócio da Fortes Capital e assessor financeiro, sobre os principais cuidados que nós devemos ter ao investir o nosso dinheiro, né? Que não é muito, mas tem gente que tem pouco, tem gente que tem muito, mas que investe, né? E eu tenho uma pergunta aqui, Jackson, que vem da cidade de Pelotas, é a dona Maria. Ela diz o seguinte, No banco, o gerente me falou que o investimento está garantido. Posso confiar nessa informação caso o banco tenha algum problema? E daí, Jackson? Respondendo, Machado, então, a Maria de Pelotas, cidade que eu gosto bastante, já visitei, que tem muitos amigos lá. Então, vamos responder para o pessoal de Pelotas. Tem, sim, o valor garantido do investimento, caso aconteça algum problema com o banco, até o valor de R$ 250 mil. Existe uma instituição chamada Fundo Garantidor de Crédito, que é constituída pelos próprios bancos para dar essa salvaguarda aos investidores. Então, até R$ 250 mil por instituição, a Maria vai ter, sim, o seu capital lá investido garantido, até o limite de R$ 250 mil. Então, para ter o seu capital garantido, ela precisa ter, no máximo, R$ 250 mil em cada instituição. Passando desse valor, ela sabe que vai receber, com o problema do banco, apenas os R$ 250 mil garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. O Andrei, da cidade de Lajado, diz o seguinte, Meu banco é famoso, mas paga a rentabilidade baixa. Já vi propagandas oferecendo ganhos mais altos. E tenho receio, pois não são bancos muito conhecidos. Vale a pena investir nesses bancos ou não, Jackson? Sim, Machado. Se existe a possibilidade de uma rentabilidade um pouco melhor, lembrando sempre, a rentabilidade dentro daquelas métricas e curvas apresentadas pelo mercado. Nada astronômico e nada milagroso, como nós falamos antes. Então, o que se tem hoje? Por ser um banco, ele tem toda a regulamentação, obedece todas as regras e a legislação proposta pelo Banco Central. É uma instituição fiscalizada, mesmo sendo ele um banco digital, que nós temos bastante agora, bancos que não têm agências. A gente tem muitos bancos bons e bancos que não têm agência. Dentro desse limite de R$ 250 mil, esses bancos também são aparados pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, esses investimentos em produtos bancários, é bem importante deixar isso bem claro, em produtos bancários, porque o banco comercializa também produtos de fundos de investimentos, por exemplo, que é um outro CNPJ, é uma outra instituição que não é o banco. Então, em produtos bancários, teria a mesma garantia de até R$ 250 mil, seja o banco pequeno, banco grande, banco famoso, não tão famoso, mas tem que conferir isso. É uma instituição bancária? É regulado pelo Banco Central? É fiscalizado? Então, tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, sim. Não haveria problema em buscar uma rentabilidade melhor. Deixa eu fazer uma pergunta bem particular aqui, uma pergunta minha. Com esse negócio da pandemia, que já está ocorrendo desde fevereiro para cá, o pessoal tem investido muito? Vocês têm uma visão melhor das coisas nesse sentido do que nós, que estamos aqui fora? O pessoal não investe bem ainda, Luiz? Os investimentos continuam ou estão mais ou menos estabilizados? O mercado, principalmente de ações, Machado, ele aqueceu bastante. Ele teve uma queda muito forte e aí, quando há uma queda muito forte no mercado, existe a visão de que é uma oportunidade para compras de ativos e ações com preços mais baratos. É uma das teses de compra e esperando uma valorização posterior, que foi exatamente o que aconteceu. Depois, ali de março, o mercado começou a voltar novamente. Então, existiu essa possibilidade, houve um volume de investimento, com certeza, em Bolsa. Teve a maior participação de pessoas com pessoa física, que a gente fala, que não é um investidor institucional, que é um fundo de investimento, e esse mercado de investimento em ações tem crescido bastante no Brasil. Perto de outros países, por exemplo, ele ainda é pequeno em percentual da população, mas tem crescido bastante desde 2018. Ele praticamente dobrou de número de pessoas investindo. E também teve uma procura por produtos de renda fixa, como o juros baixou muito, de procurar uma rentabilidade melhor. Então, os investidores acabaram mexendo em suas posições, tirando da poupança, que hoje se está perdendo para a inflação. Então, a gente pode chegar a ter até uma rentabilidade negativa, procurando, então, se posicionar melhor nesse momento de juros mais baixos. Então, teve uma movimentação e um volume movimentado muito grande no mercado. Que bom. Com isso, eu tenho certeza absoluta que esclareci muita gente. Fiz uma pergunta que eu não sabia e todo mundo ficou sabendo qual a resposta que o Jackson ofereceu. O Roberto mora na cidade de Gravataí, Jackson. E ele diz o seguinte, Quero começar a investir e tenho curiosidade sobre moedas digitais. Elas são também um tipo de investimento e quais os riscos? Muito importante essa pergunta aí que vem do nosso amigo de Gravataí. Loedas digitais, elas tiveram, se popularizaram muito, principalmente através da internet, como investimentos, como possibilidade de investimento. Existe ainda, como esse investimento é novo ainda, e ainda está em termos de regulamentação no mundo todo, não só no Brasil, mas chegou para o Brasil também. Então, existe essa questão da regulamentação. Então, no Brasil, a gente ainda está com o pé no freio. Ainda, vamos dizer assim, as instituições como a CVM, ainda está, o Banco Central ainda estão segurando um pouco para tentar entender melhor esse tipo de investimento, porque ele é um investimento que, como ele foi lançado, ele não tem fronteiras, pode investir, movimentar esses valores sem precisar de uma regulamentação. E isso é o que preocupava bastante os órgãos reguladores. Hoje, já existe um ensaio de uma legislação que possa garantir o investidor. E é muito importante colocar, e por isso que esse tema é tão amplo, a gente pode ficar falando aqui bastante sobre ele, tirando as dúvidas, porque existe uma regulação no Brasil, uma legislação muito protetora do investidor, muito pró-investidor. Isso é muito importante, porque essa legislação, ela protege o investidor caso ele tenha alguma perda por falta de informação, por ter sido, não ter sido esclarecido pelo seu assessor, pela sua corretora, pelo seu banco. Então, a moeda digital, ela ainda é um produto que, para iniciantes, para quem está começando a investir no mercado, tem lá suas economias, eu sugiro que vá, aos poucos, testando um pouco esse mercado, porque ainda é um mercado em que nós não temos ainda amplo conhecimento ou uma ampla legislação que possa proteger o investidor por perda devido a algum ataque, algum problema de tecnologia, algum ataque virtual, que possa levar à queda ou até ao desaparecimento dessa custódia, esse valor que foi investido lá. Então, eu sugiro cautela e deixe para o investidor que é mais avançado, que já tem mais experiência nos produtos mais tradicionais, como a renda fixa, já se experimentou em ações, porque todos esses outros produtos, eles têm uma regulação, eles têm mais transparência na proteção para o investidor. Então, comece por esses. Depois, sim, se aventure com pouco capital, experimente esse mercado, que é um mercado interessante, a gente tem que estar por dentro das novas tecnologias, mas ainda não há, na minha visão, a legislação e a regulamentação necessária. Veja você como é que o telespectador fica assistindo e, em seguida, já pergunta. A dona Rosângela, da cidade de Itacoara, diz o seguinte, alguns colegas de trabalho investiram em Bitcoin, com a promessa de ganhos de 200% em três meses. e ela quer saber se isso é possível, Jair. Machado, é bem importante esse tema, muito importante mesmo, porque há pouco tempo, em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos algumas empresas ofertando esse tipo de produto, que, na verdade, não estava vinculado a Bitcoin, e aí se vendia como se fosse moedas digitais, mas, na verdade, era uma formação de pirâmide financeira e muitas pessoas foram enganadas nesse processo. Essa empresa foi fechada, os donos fugiram do Brasil, e esse site que comercializava esse produto pseudo-investimento, que, na verdade, se tratava de uma pirâmide financeira, ele nem tinha a sua origem aqui no Brasil, ele era um site que estava sitiado lá em Portugal, porque aqui no Brasil não se deixaria abrir um site dessa forma porque a CVM regula, porque tem regulamentação. Então, essas promessas de ganho com um percentual muito alto em pouquíssimo tempo, desconfie, procure saber da instituição se ela está apta, se ela pode comercializar produtos financeiros, se ela é vinculada a um banco, se ela é vinculada a uma corretora, se ela está lá na lista de instituições autorizadas a operar pelo Banco Central. Então, entrando na página do Banco Central lá, você consegue ver todas as instituições que estão autorizadas a operar. No site da CVM também, na página da Comissão de Valores Imobiliários do Brasil, você consegue também ver todas as instituições que estão autorizadas, todos os fundos. Então, busque informação. Muitas vezes as pessoas, e eu conheci algumas dessas pessoas e tiro o relato delas, que vinha de uma fonte segura, um amigo, um familiar que fez o investimento e em algum momento teve algum ganho, mas que no longo prazo acabaram perdendo o valor. E as pessoas, e a gente acaba vendo que a indicação é de boa fé. O amigo, o familiar, ele está indicando de boa fé, mas acaba induzindo o consumidor a entrar em um esquema de pirâmide que é um crime financeiro no Brasil. Jackson Soares, sócio da Força Capital, assessor financeiro, tratou aqui de um assunto extremamente importante no momento que é principais cuidados ao investir seu dinheiro. Jackson, eu tive um prazer muito grande de conversar com você aqui e quero agradecer pela sua presença e convidá-lo sempre que você quiser. Fala aí com o João, com o Evaniro, com seus sócios e venha participar do programa aqui, porque é sempre importante a gente levar essas informações aos nossos telespectadores. Muito obrigado, viu, Jackson? Muito obrigado, Machado. Obrigado muito pelo espaço. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui e vou tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.